Mas eu não me sinto culpado, não há lugar a culpas, há lugar a uma situação financeira muito complexa. We had a great year, I must say, which is surprising. Lá no país que eu governo, honrado e milenário, conheci gente porreira dentro do setor bancário. Malta honesta patriota, cumprou obrigações fiscais, lidera instituições que têm lucros bestiais. Eles disseram, ó coelho, temos muito mal parado, mete lá algum dinheiro, não fiques envergonhado. A nossa banca é robusta, mas se a Grécia correr mal, vais ter de te preparar para meter cá a capital. Põe dinheiro e capital na conta da banca lusa, enquanto subo os impostos ao contribuinte e tuga. A solução para a crise é o país a empobrecer, mas temos de garantir que a banca vai render. Põe dinheiro e capital na conta da banca lusa, enquanto subo os impostos ao contribuinte e tuga. A solução para a crise é o país a empobrecer, mas temos de garantir que a banca vai render. Só que o país está sem dinheiro para andar e a estourar, vou ter de baixar as calças e a droga ir mendigar. Põe dinheiro e capital na conta da banca lusa, enquanto subo os impostos ao contribuinte. Tuga, a solução para a crise é o país a empobrecer, mas temos de garantir que a banca vai render. Põe dinheiro e capital na conta da banca lusa, enquanto subo os impostos ao contribuinte e tuga. A solução para a crise é o país a empobrecer, mas temos de garantir que a banca vai render. Eu não quero ser primeiro-ministro para dar empregos ao PSD. Eu não quero ser primeiro-ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. O subsídio é retirado para dar dinheiro ao salgado. Enriqueço o RIC e o povo que se lixe, apreço a venda da REN para salvar o BPN. E enquanto ninguém vê, mete o BOJ na CGT. O subsídio é retirado para dar dinheiro ao salgado. Enriqueço o RIC e o povo que se lixe, apreço a venda da REN para salvar o BPN. E enquanto ninguém vê, mete o BOJ na CGT. O subsídio é retirado para dar dinheiro ao salgado. Enriqueço o RIC e o povo que se lixe, apreço a venda da REN para salvar o BPN. E enquanto ninguém vê, mete o BOJ na CGT. O subsídio é retirado para dar dinheiro ao salgado. Enriqueço o RIC e o povo que se lixe, apreço a venda da REN para salvar o BPN. E enquanto ninguém vê, mete o BOJ na CGT.